E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e seu joinha que é muito importante. Vamos lá, câmbio automático. Você sabe que a internet é um celeiro de boas informações e de muito lixo que a gente ouve, né? E existem alguns mitos que circulam na internet sobre carros com câmbio automático que deixam os donos, às vezes, preocupados, com medo de ter um carro porque a manutenção vai ser mais cara, tem todo um procedimento diferenciado. E nesse vídeo a gente vai desmistificar, desmentir três principais mitos que correm na internet sobre câmbio automático pra você perceber que é muito mais simples do que você imagina. Assiste o vídeo depois da vinheta e não se esquece, se inscreve no canal. É, gente, hoje em dia carro com câmbio automático é um conforto fora de série. O preço já não tá tão mais caro como era no passado, a diferença de preço do carro manual já não é tanta, já tem uma diferença um pouco menor e se torna mais acessível. Eu mesmo já tive vários carros automáticos aí com câmbios até automatizados, como minha antiga Meriva com câmbio EZtronic, né, que era preocupante aí, mas já foi, essa daí não é mais minha, esse problema não é mais meu. Mas existem aqui alguns mitos aí sobre câmbio automático que deixam os donos, às vezes, um pouco preocupados ou fazem essas pessoas gastarem dinheiro à toa ou ter uma rotina de uso desse câmbio aí desnecessária, né, um trabalho desnecessário. E a gente vem falar, nesse vídeo aqui, sobre os três principais mitos que circulam na internet aí que deixam os donos de câmbio automático, às vezes, preocupados. Um dos maiores mitos aí sobre câmbio automático que a internet fala, a gente não acha nem o pai desse mito aqui de tão bobo que ele é, né, muita gente replica, como eu disse, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, e tem muita gente que faz essa rotina aqui de maneira desnecessária, um trabalho desnecessário, que é a sequência para você parar o seu carro com o câmbio automático para não estragar o câmbio dele. Eles dizem que você tem que parar o seu carro, você tem que pisar o pé no freio, daí você tem que pegar lá no câmbio, sair da posição D para a posição N, que é o neutro, ponto morto, puxar o freio de mão, daí voltar o câmbio para a posição P, que é de parque, né, o parado, e depois tirar o pé do freio. Eles falam isso que o peso do carro não fica sobre as engrenagens do câmbio quando você está estacionado. Se você simplesmente parar, colocar no P e puxar o freio de mão, você deixa todo o peso do carro sobre as engrenagens. É uma grande bobagem, quem não conhece carro automático sabe, não sabe, né, na verdade, que existe uma trava de segurança no P, e não fica o peso sobre a engrenagem. E outra, mesmo que ficasse o peso sobre o câmbio, engenheiros podem, conversa com o engenheiro automotivo, ele vai te explicar que o câmbio do seu carro, ele é projetado para aguentar, mas muitas, muitas, mas muita mais força, mais tensão de força, força, peso sobre o câmbio do que o carro estacionado. É a mesma coisa de falar que você segurar o seu celular no seu bolso vai te deixar cansado, você vai ficar penso porque você está com o celular no bolso. É um peso muito bobo. Quem trabalha no ramo automotivo, engenheiros, projetistas de veículo, dizem que esse peso sobre o câmbio não vai prejudicar de maneira nenhuma, ele foi projetado para aguentar pesos muito superiores, né, e que você fazer essa rotina não vai alongar a vida útil do seu câmbio. Por isso, é uma grande bobagem que se falam aí, né, que as pessoas replicam na internet. Um ouviu falar, olha, tem sentido, a pessoa acha que tem sentido e começa a replicar como se fosse verdade. E é uma bobagem. Esse roteiro aí, essa coisa que a gente precisa fazer, esse roteiro de pisa, puxa, vai, vem, valsa, sequência maluca aí, né, parece combo do Street Fighter, não, não funciona para nada. A segunda, e o segundo mito, realmente também tem um pouco a ver com esse primeiro aqui, que é sobre deixar o carro estacionado, que está circulando muito na internet, na posição P, que é o parque, né? Então você vai, você estaciona o seu carro e deixa ele na posição P. Eles dizem que se você sofrer um acidente, né, seu carro está estacionado na posição P, e vier um carro e bater no seu carro, vai estourar o câmbio do seu carro, porque como eles acham que o carro fica engrenado, né, o carro vai se movimentar com o câmbio parado, vai moer ali a engrenagem de câmbio, e é uma outra bobagem, por quê? Quando o carro está estacionado na posição P, o que segura o carro nessa posição, não são as engrenagens do câmbio, mas uma trava que essa posição tem. Ele tem uma trava que entra ali, né, e para o seu carro. É por isso que eu digo que o peso não fica sobre a engrenagem, o peso fica sobre essa trava. A posição P, ela tem uma trava ali, que ela trava o câmbio ali, trava toda a engrenagem, e ela não movimenta. Então, se acontecer um acidente, essa trava vai segurar. E mesmo que aconteça um acidente que estore essa trava, com certeza, seu carro deu PT, tá? Então, não é essa trava ou não essa trava, o P que vai fazer o seu carro ter algum problema de câmbio. Se conseguir estourar essa trava, o seu carro já deu perca total, então, não adianta nada você querer salvar o câmbio, porque o resto todo já foi para o saco, como dizem, né? Então, assim, esses mitos acontecem por desconhecimento da parte mecânica do carro. Pode deixar o carro engrenado? Pode parar e colocar no P direto? Pode, porque o que segura não é a engrenagem, é a trava. O segundo mito, se bater, vai ter problema? Não, porque é a trava ali. Se chegar a estourar essa trava, é porque deu problema em tudo já, então, não adianta nada você ficar preocupado com o câmbio, o carro foi para o saco já. E o terceiro mito que eu vou dizer para vocês, é um que circula muito também, quem gosta muito desse mito são os mecânicos, né? Sobre troca de óleo do câmbio automático. Tem muito mecânico aí que fala, não, muita gente na internet, não, o ideal é você trocar a cada 30, 40, 50 mil quilômetros o câmbio automático, o óleo do câmbio automático do seu carro. E isso é uma extrema bobagem, uma grande bobagem, tá? Você não precisa trocar o óleo do câmbio automático do seu carro, a não ser como especificado no manual do carro, pelo fabricante. Existem muitos modelos que o óleo do câmbio é vitalício. Daí você leva lá no nosso amigo lá, que faz a manutenção, falando, não, tem que trocar o óleo, pô, 60 mil quilômetros, vamos fazer uma troca de óleo, não precisa trocar o óleo. O óleo, dependendo da fabricação, é para 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, ou em alguns modelos o óleo é vitalício. Se é vitalício, não precisa trocar. Ah, Nelson, mas o meu carro está apresentando alguma coisa diferente, algum problema. Aí é outra situação. Se seu câmbio tem algum comportamento estranho, aí você precisa trocar, né? É ideal, troca. Também não vai ficar aí, porque é vitalício, está apresentando defeito. Não, tem que... Tem que você troca, leva lá no mecânico, segue a recomendação do mecânico. Mas essa historinha aí de, não, para preservar, né? Pô, você vê lá que no manual é vitalício. Daí o cara fala que não, para preservar, para não apresentar problema, vamos trocar. Mentira, não precisa. Você tem que seguir a recomendação do fabricante, ok? Três mitos de câmbio automático aqui que circulam na internet foram desmistificados hoje para você. Primeiro, não precisa fazer a sequência certa para parar carro, né? Essa sequência certa não, né? A sequência certa que a gente faz, essa sequência fantasiosa, hein? Que diz que não deixa o peso sobre o carro. Mesmo que o peso ficasse sobre o carro, o câmbio é projetado para aguentar cem vezes esse peso. E outra, ele não fica sobre o carro. Você pode parar e deixar na posição P, que se houver um acidente, não vai estourar o seu câmbio, né? Se vier a estourar essa trava que segura o carro na posição P, quer dizer que o carro todo já foi comprometido. E outra, não precisa ficar fazendo troca de óleo do câmbio automático a cada 30, 40 mil quilômetros. Segue a recomendação do fabricante ou, né, é vitalício conforme está escrito lá no manual do seu carro. Ok? Vamos parar de ser enganado muitas vezes aí por internet. Internet tem muita coisa bacana, mas muita bobagem circulando, ok? Eu sou o Nelson, espero ter ajudado vocês aí, donos de carros com câmbio automático. Eu sou o Nelson, eu sou o Soscanamudoto e tchau!